Música Com o projeto Jiu Jitsu Rotam, há quase 5 anos as crianças da Grande Cuiabá tem uma opção saudável e divertida de passar o fim de tarde. Quando eu vou para a escola da Tereza Lobo, e daí eu vou para a casa para estudar aqui. Eu tenho duas escolas para me estudar e daí eu venho aqui amanhã. O que você está aprendendo? Golpe, coisas, e assim para fazer golpe do judô e do jiu-jitsu. Você quer ser atleta? Sim, queria ser alguém da vida, ganhar muito dinheiro, ganhar muita medalha. As crianças gostam tanto de participar do projeto que nem a distância é um empecilho. João Vitor, por exemplo, mora em Várzea Grande. Eu saio lá de casa 1h10 e eu chego lá em casa mais umas 7h, 7h10, quando eu chego lá em casa. O jiu-jitsu e o marketing é bem legal, que eu gostei, desde o primeiro dia que eu vim treinar até hoje. Sempre vou continuar fazendo. E quem pensa que o projeto é só um passatempo para as crianças está muito enganado. Aqui, o clima é de alegria, mas também de muita disciplina e dedicação. E por isso, os resultados já começaram a aparecer. Felipe Leonardo ficou em terceiro lugar no campeonato mundial. Eu fui treinando muito e fui me admirando, pensei que podia estar lutando muito, mas aí eu comecei a treinar os adultos avançados. Comecei, fiquei treinando pesado, ganhando o campeonato estadual, eu fui para o mundial e fiquei em terceiro lugar. Os resultados no tatame são importantes para o projeto e para os atletas. Mas o que dá orgulho mesmo para os professores é ver como a iniciativa ajuda no desenvolvimento das crianças como cidadãs. A gente não trabalha só na parte do atleta em si, né? A gente trabalha também com aluno num todo, que é uma visão que o nosso projeto social tem, né? Tanto na parte do esporte, a parte civil, né? Como ele se porta fora também do tatame. Porque, na maioria das vezes, ele passa mais tempo fora do projeto social, então a gente tem que ter esse cuidado também. Nas nossas patrulhas no Dom Aquino, região, a gente vê uma ociosidade de criança muito grande, né? Não só no Dom Aquino e região, mas toda a Grande Cuiabá. E pensando nisso, como eu já fazia o jiu-jitsu, eu não é atleta, faixa roxa, imaginamos em desenvolver um projeto social, o jiu-jitsu rotam, e trazer essas crianças para dentro do batalhão, ensinando jiu-jitsu para eles. E muito mais que o jiu-jitsu, é uma arte marcial, é ensinar cidadania para eles, né? Transformar os atletas em uma pessoa melhor, no convívio familiar, da escola e dentro do batalhão também, como atleta, né? O João Vitor, por exemplo, admite que antes do jiu-jitsu, era uma criança um tanto quanto desobediente. Eu melhorei muito, né? Porque antes, se eu era um guri bem, eu não tinha muita disciplina. Eu já era um guri assim, ruim. Eu era um guri muito desobediente. Eu ainda sou um pouco só, mas eu melhorei muito, mas eu quero ir melhorando. Já a Jéssica, desde que entrou para o projeto, passou a perceber a importância da união e da amizade. Aqui eu aprendi muito a sempre tentar ajudar a si e ao próximo também. Não adianta você melhorar sozinho, porque lá no topo, você chega no topo sozinho, você não vai ter realizado alguma coisa. Você vai se sentir sozinho. Então você sempre tem que ter amigos, companhia. Você nunca pode fazer nada sozinho. Quando começou, o objetivo inicial do jiu-jitsu rotam era oferecer uma atividade saudável para as crianças do entorno do batalhão. Com o tempo, a notícia do projeto se espalhou e extrapolou os limites do bairro Dom Aquino. Dos dez alunos iniciais, hoje já são 130. E o sonho não para por aí. Nós iremos construir a segunda etapa, né? Que é a ampliação da academia, onde vai estar a coordenação do projeto, onde um médico pode chegar e atender as crianças, como nós já tivemos apoio aqui do doutor Lorival, né? E também dentistas, né? São pessoas parceiras, né? Que dão um pouco de si para a embeleiria das crianças aqui do projeto Jiu-Jitsu Otam. Então, nós tendo essa estrutura, nós poderemos sim aumentar a qualidade e o número de participantes aqui dentro do projeto, dentro do batalhão. Com a construção do novo espaço, o objetivo é atender a 500 crianças. E assim, formar novos atletas... Bom, eu acho que vou ser muito poder de mim. Policiais... Eu sempre acompanhei, sempre gostei da função do início, sempre foi meu sonho, isso desde criança. E quem sabe uma nova geração de professores, como o Cabo Roderick e o Soldado Paz. Sem deixar comigo... Vou fazer o movimento... Vamos lá, para trás... Para frente... E deixar cair... A Luz da Mãe... A Luz da Mãe... E deixar...